E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui finalmente na nova DLC do Ark, Extinction, sim! Olha aqui o mundo atrás de mim, escolhi esse lugar pra gravar porque mostra bem o que é o Extinction, né cara? Eita, peraí, o bicho andou ali, ó, o bicho que eu ia mostrar pra vocês e tal. Bom galera, é o seguinte, eu vou mostrar nesse vídeo aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês nesse vídeo aqui os bichos, os novos bichos da nova DLC do Extinction, né? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal se você não for inscrito, se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, é, já falei isso e ativa o, 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 o... É outro bicho, tá bom. É, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo e vamos começar aqui. Mano, olha esse mapa do Extinction. Essa parte aqui galera, que eu tô, é a parte do, do... Corrupted, né? Aqui a minha fome aumenta, eu não sei exatamente porquê. Uh, ó, aqui ó, só pra dar uma, uma volta pra vocês como é que é, meio desertão, né, e tal. É, eu também vou trazer lá, eu vou fazer lives e vou trazer vídeo todos os dias de uma série aqui, mas esse vídeo aqui é como sempre nas novas DLCs, eu quero fazer pra mostrar todos os bichos. Não sei se eu vou conseguir mostrar todos, porque tem bastante coisa pra mostrar, mas enfim. Uh, ó o bichão voando lá. Então, vamos começar aqui já. É, eu vou colocar aqui a, a cela no nosso Gas Bags, que é o nosso primeiro bicho, um bicho muito interessante. Ó lá. Ah, porra, cara. What? Aí. Ó, caraca, tomou um dano. Ó, ele bate. Olha a cara dele, peraí, deixa esses bichos saírem daí. Caramba. Peraí, aqui acho que eu tô tomando ar. Ah. Ah, entendi, muito da hora. Nossa, mas tipo, é muito, muito, muito alto. Ok, calma aí. Caraca, peraí, não tô entendendo isso, mano. Parece que você tem que... Você tem que realmente, tipo, segurar um pouco a... Ó. Pra não cair com tudo, ó. Aí, ó. Viu? Mais ou menos isso eu consegui fazer. Eu deixei aquele Infinity Stats pra não morrer, mas, ó. Deu um tiro. Mano, é muito, muito, muito. Aí, ó. Não tomei o dano. Não tomei o dano, né? Vamos lá. Apertar uma vez o espaço. Olha o tanto que ele pula, velho. Será que se eu estiver com gás... Ah, se eu estiver com gás, ele não toma dano. Entendi agora. Muito bacana. Toma. E o bagulho de gás dele é legal também. Deixa o bicho me... Metralhando firmeza. Vou encher aqui, ó. Toma. Ele derruba o piteiro, mano. Então, galera, ó. Aí, ó. Enquanto ele estiver com gás, se você não mexer... Uh! Olha lá. Ele não toma dano quando ele cai, ó. Isso mesmo. Mas ele tem que estar com gás. Tipo, carregado. Bom, galera. Esse aqui é o Gas Bag, que é o primeiro que eu queria mostrar pra vocês. Um bicho muito interessante. Tem o bagulho que solta gás pela barriga dele que repele os bichos. Eu achei muito bacana mesmo. Muito bacana. Eu só não entendi a cela dele ficar atrás e eu ficar na frente. Mas... Olha os bichos voando aí. Enfim. Vamos para o próximo. Beleza, galera. O nosso segundo bicho aqui vai ser o cachorrinho do Estória Sem Fim. Que, pera... Mano, parecia muito o cachorrinho do Estória Sem Fim. Mas que agora tá parecendo, tipo, um... Um dragão raposa, que é o Managarm... 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 Não sei falar o final disso daí. Managarm... Eu vou chamar ele de Mano Mana, tá ligado? É o Mana. É... Mano Mana aqui eu não consegui a cela dele, mas tudo bem. Eu dei um forte time só pra gente ver qual é que é. E, mano... Ó... Cadê? Eu não sei se isso tá certo. Mas, tipo, ele é muito rápido, ó. Mano, ele é muito rápido. Eu não sei se é por causa do meu servidor, mas eu acho que não, porque... Porque esse aqui, ó... Eu nem amentei nada nele. Ele tá 100%, ó. Inclusive, eu acho que é oxi... Oxi! É oxigênio que esse bicho aumenta, né? É... Olha que da hora. Vou colocar bastante oxigênio nele pra ver. É isso mesmo, ó. Quanto mais oxigênio você coloca, mais ele fica... Grande. Pôr tudo em oxigênio pra gente ver. Da hora. Deixa ele aí, carregadão. Ih, caramba. Ah, tá. Bom... O Mana... Vamos ver. O ataque dele... Olha, ataca com a pata. Ele não morde. Da hora os ataques, mano. Botão direito. Vamos ver. Ele não dá dano, mas ele congela. É estranho. Tô sem... Tô sem estamina. Peraí, deixa eu... Upar ele todo, galera. Colocar umas estaminas. Ele parece ser bem forte também, hein. Vamos ver. Ele... Tô segurando aqui o... Mano, olha que da hora. Ele não toma dano de queda. O C faz o quê? O C é tipo um ataque duplo. Ah, o C bate também. O X não faz nada. Tá, beleza. Vamos colocar bastante estamina que eu acho que ele vai precisar. Que eu quero ver como é que ele reage. Beleza. Ah, se você colocar pra frente, ele também voa. Mano, que bicho da hora. E aí? Isso aqui não dá dano. Ó, mas deixa congelado. Nossa, o bicho fica congelado pro resto da vida, meu. Que da hora. Ele tem pouco peso. Ó, Corrupted Nudley. Nudley. Ah, sei lá. Qual que é o nome disso aqui? Tem que pegar um esquema de voar com ele, ó. Ele é muito inspirado no... No... Rock Drake, ó. Ah. Nossa, que da hora. Calma aí. Vamos recuperar a estamina. Nossa, ele dá um ataque, tipo, fulminante, mano. Ele pega um... Sei lá, dá tipo um rasante, mano. Olha. Ah, assim é muito mais fácil de controlar ele. Ah, tá. Congela. Tá, só que ainda... Tem que pegar... Não adianta, tem que... Ô, meu Deus. Tem que pegar o esquema. Ó. Porque lá do Sevilla ele faz isso. E ele dá esse rasante dele. Ele gruda? Não, nem sei se gruda. Nossa, muito louco, mano. E o... Então, ele dá um dano, vocês viram? Não. Ai. 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 Congela. Entendi. Tá congelado, mas tá andando. Caraca, ele bate bem também, hein? Esse bicho aqui parece ser muito louco. Só que tem que pegar, de verdade, o esquema de poder voar com ele. Ó. Porque não parece simples. Uh. Vamos aí, vamos voltar pra cá. Nossa, mano. Não é simples, galera. Cada toque que você dá aqui... É meio estranho. Mas eu gostei também do nosso Managarm. O segundo bicho aqui pra gente mostrar. Mano, parece uma raposa, velho. Um dragão raposa. Olha a cara dele de raposa, lobo, sei lá. Muito engraçado. Muito daorinha. Esse é o segundo bicho, o Managarm. E vamos pro terceiro. Ah, galera. Olha aí como é que fica a celinha nele. Fica legalzinho, ó. Tem espaço pra dois na cela. Mas o nosso terceiro bicho aqui é a Snow Wall, que é... A... 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 Olha que da hora o olho dela, mano. Muito louco. É a coruja. É tipo o Margentavis, né? Ó. Ó, mas o jeito de voar dela é da hora, mano. É tipo a coruja. Vamos ver. Botão direito. Não sei o que faz. Ué? Não entendi. Vou repetir. Estou voando. Segurei... Ó, vou segurar o botão direito. Ela... Ela se congela. É tipo uma defesa? Ou é pra recuperar a vida? Pode ser pra recuperar a vida. Olha, o C. O C é um tipo infravermelho. Da hora. Por causa do olho dela, né? Dá pra ver todos os bichos, ó. Só que vai gastando estamina, hein? Deixa eu ver. Vou usar. Bom, galera. É... Eu dei uma alpada nela aqui. Ó, coloquei vida. Tava com mil e pouquinho de vida. Três mil. Aumenta bastante estamina e tal. E... Eu achei ela muito da hora, cara. Porque ela é tão rápida quanto o piteiro. Só que não pega ninguém na pata. Mas ela tem essa parada aqui, ó. Pra identificar os inimigos, como a gente viu. Né? O X não faz nada. E tem a parada de você se congelar e se curar. Você se cura e cura... É... Deixa eu ver aqui se eu consigo congelar o... O bicho, meu amigo. Porque eu curei um piteiro que tava me atacando. Aí, ó. Curo ele. Eu me congelo e curo o... Um outro bicho. Não só o meu. Por exemplo. Aqui, ó. Tá vendo? Curou o... Congelou o Dodôzinho, que é selvagem. E curou ele. Eu achei muito da hora. A... Snow... Snow Owl, né? A... Sei lá se é a Owl que fala. Que é a... A coruja. A coruja branca. Muito da hora. Grandinha ela. Achei muito bem feita. Bem, bem bacana, mano. Tô gostando muito desses novos bichos aqui, cara. Muito, muito mesmo. Espero que vocês comentem aí qual deles vocês preferem. O Managar, o Gasbags, a Snow Owls. Mano, são bichos muito, muito bacana mesmo. Mesmos. São bichos muito bacanas, cara. Vamos pro próximo. Beleza. Nosso quarto bicho aqui é o Gacha. Eu não sei se você chama a palavra Gacha ou Gacha. Vamos colocar aqui a sela nele. A sela dele é essa parada aqui. Ah, eu fico dentro da coisa. Ele é bem lento. Bem lento. Dá uma patada... Bem lenta. É um bichão preguiça mesmo, velho. Botão direito. C. Nada. E... O. Na verdade, pelo que eu entendi, ele dá um cristal pra gente. Mano, ele é muito lento. Porém, ele tem bastante vida, hein. Ele tem bastante vida, cara. Ele é um tanque... É um tanque bom. Deixa eu colocar a experiência nele. Aumenta bastante vida. Meu server tá com... Meu server tá com... Opa. Meu server tá com rate diferente. É... Ó, a craft skill. Legal. Meu server tá com uma rate diferente, né? Toma. 70. 60. Mas não me parece ser muito forte, não, cara. O dano que ele tá dando é bem pouco mesmo. Tem bastante aqui, mas ele tem... Ó, a vida dele aumenta bem. Ó, caramba. Tô aumentando o meu speed. Ó. Caramba. 196 speed. Ficou até que legalzinho. Tá. Fora essas coisas... Product... Ó, peraí. Produzir tete, cristal, óleo, sapi... Halsalt, funga, wood... A gente pode colocar pra ele produzir cristal. E aí eu não sei se... Com o tempo... Ele vai produzindo ou se precisa fazer alguma coisa. Mas... Basicamente ele só anda e bate mais nada. Beleza. Nosso... Quinto bicho já, né? Caraca. Nosso quinto bicho é o... VELONASSAR. VELONASSAR. Vamos ver aqui, ó. VELONASSAR parece, na verdade, meio que um dilo grandão. Ele fica olhando pra baixo. É, tem meio que o corpo, assim, do... Eu ia falar do Raptor, né? Mas... Parece mais do Alossauro. Porcaria, fica pulando. É, bicho... Bicho estranhinho. Vamos ver. Vamos ver, ó. É grande. Tá... Ainda é muito rápido. Dá patada. Beleza. Pula. Ok. Olha. Ele ataca esses bagulho, ó. Caraca, não tem muita... Não tem muita... Estamina. Beleza. Coloquei... Coisa aqui. Vamos colocar Estamina. Vida. Vamos colocar mais Movimento Speed. Uns... Duzentos. Mili. Ele tem pouco peso. Vamos jogar Mili aqui. Dois mil Estamina. É isso. Velocirão. Level... Open. Vamos lá. Botão direito. Cara, são vários que ele solta. Mas isso vai uma Estamina do caramba, ó. Sai fora, bicho. Piteira... Insano, mano. E demora um pouco pra carregar a Estamina. É, nem tanto. Vamos ver o C. O que? Mano, o que que ele atira? É... É... É tipo... Ar comprimido? Caramba, o negócio dá muito dano. O negócio não dá pouco dano. Dá muito dano, velho. Dá um tirão. Nossa, ele dá bastante dano. Perto do... Nossa, o piteiro tá correndo atrás do piteiro ainda. Que nem o bichão lá, o gacha. Não dá tudo isso de dano, não, mano. Vamos ver, vem. Caraca. E é só a Estamina, galera. Ele atira, sei lá. É os espinhos dele que ele atira? Deixa eu ver. É os espinhos dele, mano. É só a Estamina, velho. Só a Estamina. Nossa, ele é muito forte, mano. Comparado aos outros bichos. Tá dando 214 aqui de dano, mano. E aí, vai fugir? Vai nada. Caramba. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, galera. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos colocar... Vamos colocar o Infinity Stats. Só pra fazer uma brincadeira com esse bicho. Olha, o bicho é uma metralhadora. Ó. Nossa, se você segurar, ele realmente... Ó. Eu vou segurar o botão de esquerdo. Caraca, moleque. Nossa. Muito louco. Muito louco, velho. Ó. Lá não vai acertar. Ah, eu lembro do filme... Do filme, ó. Do trailer, fazendo isso. Mano, ele atira pra todo lado, esse bagulho. Vamos ver. Nossa, esse bicho aqui eu gostei demais. Esse aqui é muito louco. Ó. Ó. Ah, mas aí também, né? E aí, bichão? Ó lá. Ó lá. Atira pra tudo que é lado, mano. Caraca, esse bicho eu gostei demais. Toma. 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 Olha. Ó. Atira pra tudo que é lado. Dá 573 de dano. Lógico, não são os padrões normais, porque o... O meu single player aqui tá modificado, mas dá pra ter uma base pelos outros. Toma. Nossa. Foi uma ação no coco. Ó. Caiu que nem bosta. Velô. Como é que é o nome desse bicho? Velonassaur. Mano. Esse aqui... Pegar um bicho desse é investir totalmente em... Eu não sei se o dano vai fazer diferença. Exatamente aqui no... E aí, ó. Desce aqui. Desce aqui. Vai descer não? Ficou com medo? Vai fugir? Miserável. Eu não sei se o dano influencia no... Deve influenciar nesses bagulho de espinho. De tacar espinho. Muito, muito, muito bom. Muito da hora, velho. Já era. Caraca. Muito da hora. De pegar um bicho desse aqui, mano. Ah, tem que tá na reta. Vem. Toma, todo mundo. Foi o outro também. Você é louco? Eu gostei muito. Esse aqui é... Vale a pena. Muito da hora. Velonassaur. O que vocês acharam, galera? Eu achei, mano, mais da hora até agora. Bom, galera. É o seguinte. Eu mostrei esses 5 dinos pra vocês. E se não, o vídeo vai ficar muito grande. Tem muito mais coisa. Muito mais dinos. E outras coisas pra mostrar. Principalmente dessa forma aqui. Ainda tem os titãs. Ainda tem outros dinos também que eu quero mostrar pra vocês. Dinos? Não, né? É criaturas. Tem os titãs. O King Titã. O Desert. O Forest. O Ice Titã. Que eu quero mostrar pra vocês. E também tem algumas outras criaturas. Tecs. Enfim. Que eu quero mostrar. Mas se eu colocar aqui nesse vídeo. Vai ficar muito grande. Então eu vou fazer um outro vídeo. Que vai ser o próximo vídeo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui o like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E não esquece de ativar o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.